Se você é produtor rural, já deve ter passado por alguns problemas na sua lavoura. Mas, se tratando de chuva, o que fazer para diminuir os impactos da estiagem? Conheça o carretel irrigate, a chave para o aumento da sua produtividade. Retorno rápido, equipamento prático e econômico. Se encaixa perfeitamente em pequenas e médias áreas. Fale com nosso especialista, acesse irrigate.com.br e dê um passo rumo ao seu sucesso.